...feira, em Portland, Cliff Robinson, um jogador a comandar uma banda, mas a comandar... ...uma brilhante assistência... ...lasers reencontram-se e assistem à consagração de Cliff Robinson. Portland é conhecida como a Rip City... ...aproximamos-nos do final e agora um... ...seção e depois... ...começamos com Cliff Robinson, o jogador de Jerome Kirstie, Cliff Robinson esta semana... ...que todos, um show autêntico contra... ...doe neste vídeo aqui no YouTube. Obrigado.